Na relação entre instituições financeiras e as fintechs, como que o Banco Central se equilibra para evitar regular demais ou regular de menos? Sempre observando o risco das operações e a complexidade do serviço que eles prestam. Então, a gente sempre procura fazer uma regulamentação proporcional que endereça adequadamente esses riscos, sem onerar excessivamente e desnecessariamente a instituição, que é o que a gente fez inclusive com as fintechs de crédito agora. O case do Banco Neon é um case que ajuda a ilustrar o momento do mercado brasileiro, da necessidade de se ter um olhar mais atento de uma autoridade imunitária para a atuação das fintechs? Com certeza, também é um caso que deve ser bem tratado. Com relação às criptomoedas, qual é o posicionamento do Banco Central hoje? As criptomoedas, na verdade, acho que é um termo inadequado, porque o mais adequado seriam criptoativos, porque elas não são moedas. Hoje não é da competência do Banco Central regulamentar esses ativos. Há uma discussão, o que a gente faz é, no máximo, acompanhar. Isso não está no arcabouço regulatório do Banco Central. Hoje, quem teria uma capacidade para regulamentar as criptomoedas? É a CVM? Quem poderia fazer isso? É complicado antecipar essa resposta, porque você tem que acompanhar melhor o mercado, entender o que elas são, se elas estão mais associadas exatamente a um ativo financeiro ou a um valor imobiliário. E só quando estiver bem delimitada essa definição é que você vai conseguir direcionar quem é o regulador correto para isso. O que acontece? Saiu a regulamentação das fintechs de crédito? O que acontece daqui para frente? Como o Banco Central vai olhar? Saiu a regulamentação? O que cabe agora ao Banco Central fazer? É o que a gente faz para qualquer outra regulamentação. Fazer análise de impacto regulatório antes e depois. Acompanhar esse mercado e ver se for necessário fazer os devidos ajustes. Se for necessário. Uma instituição como o Banco Central, as tecnologias estão avançando muito rápido. Como acompanhar esse segmento nessa transformação digital? É, olhando o que o mercado está fazendo, conversando com as pessoas que estão transacionando esses artigos e fazendo estudos conjuntos com outros órgãos de Estado, que são responsáveis por regulamentação. O Brasil está adiantado? O Brasil está na mesma linha de outros países da Europa, do mundo? Como é que está essa questão dessa regulação desse novo momento do setor financeiro? Acho que está alinhado. Está todo mundo estudando no momento e avaliando qual é a melhor forma de agir. Obrigado. Obrigado.